E olha, a liberação das contas inativas do FGTS tem dado um fôlego a mais para o comércio, viu? Em Presidente Prudente, estabelecimentos que vendem eletrodomésticos e também motos já perceberam que as vendas deram uma aquecida. Dinheiro extra que chegou em boa hora para a maioria, né? O Alisson está feliz da vida com o dinheiro que tem das contas inativas do FGTS. Um fôlego extra, né? Tipo, você não está esperando esse dinheiro e de repente você tem a oportunidade de sacar uma quantia boa, considerável. Ele ainda vai sacar o dinheiro, mas não decidiu o que fazer. O Alisson é auxiliar de fábrica e tem quatro filhos. A ideia é comprar um carro melhor para a família. Numa escala de prioridades, a dúvida é importante para não desperdiçar. Vender o carro antigo, juntar com esse dinheiro, comprar um novo. E aí, quem sabe, com o que sobrar, eu faço a melhoria na casa, viagem com meus filhos, né? Então, é algo muito bom, assim, que está vindo, né? Com dúvida ou não, o fato é que o dinheirinho extra do FGTS está ajudando muita gente a realizar sonhos de conquistar bens em valores maiores. Como, por exemplo, sair da loja montada numa dessas. Nada mal, né? A liberação do crédito das contas inativas ajudou a aumentar o valor de entrada que o consumidor pode dar. Isso facilitou a negociação. Normalmente, o pessoal quer comprar motocicleta sem dar entrada, com documento grátis, etc., porque está com pouca grana. Então, esse saque desse FGTS veio a calhar e aumentou a nossa venda por conta disso. Tivemos até casos de pessoas com saques maiores que compraram motos usados à vista. Mas, para a entrada, está defendendo bem. Nessa segunda fase de saques, a medida deve injetar na economia brasileira mais de 11 bilhões de reais. No setor de imóveis e eletrodomésticos, o giro também aumentou. Nessa loja, nos últimos dois meses, as vendas subiram aproximadamente 30%. Com o dinheiro no bolso, o consumidor deixou a parcela de lado. Desde a primeira liberação do primeiro lote, que assim fala, né? Do mês passado, assim, já sentiu um efeito muito grande na venda à vista, nos pagamentos. E não é difícil encontrar quem está aproveitando do fundo de garantia. Já havia pesquisado antes e já planejei tudo. Bater o martelo, falou, é uma batedeira. Isso. Ter cautela é fundamental. Não dá para sacar e acabar com tudo sem um planejamento. Aprender a usar cada centavo e não desperdiçar e não gastar à toa. Aprender a usar cada centavão.